Olha atenção, um veículo que foi tomado de assalto aqui em Maringá, foi usado para roubar um posto de gasolina na região e depois a polícia acabou pegando. Inclusive tem gente presa. Reportagem com você, Fernanda Batistela. O carro foi recuperado horas após o crime. O veículo roubado em Maringá foi utilizado em um assalto a um posto de combustíveis em Marialva. Na fuga, um dos assaltantes tentou se esconder em Sarandi, mas foi encontrado pela guarda municipal. A equipe assumiu o plantão hoje às sete da manhã, já com a informação que havia sido roubado um veículo em Maringá. Tinha as características de um gol preto, a vítima não sabia falar placa, porém características que identificava o veículo. A equipe, então, em patrulhamento, que possivelmente poderia ter vindo para Sarandi, avistou um veículo ali nas mediações do Jardim Aurora com as características. A equipe, então, tentou abordar o indivíduo que estava no veículo, abandonou o veículo e correu, mas uma outra equipe nossa que estava no bairro conseguiu abordá-lo em seguida, na outra quadra. E a equipe, então, verificou que se tratava do veículo. A vítima reconheceu um dos assaltantes. Esse é o veículo que foi encontrado com o bandido que foi preso. O carro foi tomado em um assalto no Parque Itaipu, em Maringá. De acordo com a vítima, ela foi rendida por dois homens armados, que em seguida fugiram e usaram o automóvel para praticar um roubo em Marialva. Agora, o carro vai ser restituído ao proprietário. Roubaram esse veículo em Maringá, por volta das cinco horas da manhã, e às sete horas da manhã fizeram esse assalto em Marialva. Aí a gente recebeu de Marialva imagens que ali condiziam com o indivíduo abordado. A vítima de Marialva, do poço de Marialva, que foi roubado, relata dois indivíduos, porém a equipe só conseguiu encontrar um. Possivelmente o outro ficou no caminho, né? E esse foi esconder o carro em algum local ali na região. Tá aí o Ortiz falando. A ação da Guarda Municipal de Sarandi foi muito rápida, hein? Os elementos roubaram o veículo aqui em Maringá, já assaltaram um poço de gasolina lá na cidade de Marialva, lá eram dois. E aí a guarda conseguiu abordar o veículo ali em Sarandi, só tinha um. Mas esse que estava no carro, é fácil, né? Só o doutor William e o doutor Adriano dá um suquinho de laranja pra ele, ou melhor, de acerola, ou se não, de pitanga pra ele. E isso, bem amarguinho, que ele vai lembrar quem é o outro sujeito que estava com ele. E a questão de tempo, a polícia meter também na cadeia, no Chilindró. Isso que aconteceu aqui na região de Maringá.